Tô super, galera, com o Zeri do lado. Contra Nami, aqui é cena, hein, mano? Aqui é cena. Aqui é cena, 100%. Pera aí. Ó, já é ruim aqui. Ó, pegar um pezinho. Jinx, tô outro lado, hein? Tô sentindo Jinx também, o ADKR mais roubado do meta, viu, galera? Pensa no bagulho forte. Manda o salve do Amumu bêbado chamando o Gragas pra beber. Abraço. Manda o salve do Amumu bêbado chamando o Gragas pra beber? Ah, se é você que vai pagar, eu tô dentro. Nossa, galera, magro demais, mano. Mas, Juninho, valeu pelo resub, né, o pit dog? Vamos dar um pit dog pra você. Ó, o nível 2 vai ser deles aí, né, pra você. Nice, joguei legal aqui agora, acertei tudo. Legal. Ah. Ó, Django, que ganho com a CD aí foda, né, velho? Pegou, hein? Mano, mata o cara lá atrás, Gragas. Deixei o cara com um de vida preso, velho. Ah, mano, o Gragão arrastou, hein, mano. Era pra matar a Jinx, mano. Deixei ela com um de vida, velho. Gragas errou a barrigada flash, foi isso? Não. Marlon deu uma parada? Ele meteu o pé, pô. Ele sempre vai até 15 e meia. Ele tem a card. Fui muito folgado, hein, velho. Eu ainda tentei tirar a ward, velho. Queria dar B, hein, velho. Ai, meu Deus, o Talon vai estar aqui. A wave tá ruim. Nós temos que chovar a wave, velho. Vamos embora, fio. Mete o pé legal, velho. Se é que eles vão deixar eu dar B, né? Vamos ver. Dando B no lugar errado. Morri em 3, 2, 1. Não. Morri, morri, morri. Nice, velho. Tamo dando B na wave da catapa, velho. Maravilha. Bom dia pra todos que trampam hoje, mas hoje é feriado e amanhã é recesso? Ô, louco, feriado do quê, velho? Hum, hum, que benção ter acertado isso, hein, velho. Vambora, Zéio. Gostei do CC folgado, velho. Beleza. Vem gancando, achando que é palhaçado aqui, fio. Solado, maluco. E só precisava ter flashado, né, galera? Vou comer o ADQR, pega XP solo. Ai, mano, se eu desse mais um ataca aqui no Talon, eu voltava com o item da Ward já, mano. Mas não deu, né? Vamos nessa. Flashou pra esconder o corpo? Porra. Parei o B da Jinx com R, foda-se. Vambora. Vou voltar aqui, viu, Talon? Se não voltar, eu vou levar a torre, velho. Ah, o mid deles miou, velho. Mano, dar fog no LOL é muito roubado, viu, galera? Às vezes você dar fog é mais roubado do que você gankar, velho. Principalmente se você joga no mid, velho. É só literalmente puxar o wave e dar fog, mano. Já fica louco, né, isso. Sabia que era bait isso aqui, velho. League of Bot Lane, né, mano? Vem cá, Zed. Vem, Zed. Vem, Zed. Por que o Zed não vem? Nossa, se o Zed viesse, era duas kills, velho. Melhor que uma barricada. É possível que a Jinx pode puxar o wave, velho. Um aliado em posicionados. O Zed não desceu, né, velho? Peraí, ele morreu? Pô. Pô, imagina se o Zed desce, hein, mano? Aí esses caras já tinham morrido, isso não teria acontecido, né? Mas tá bom, duas kills pro dragão. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Toma. Toma. Eu ulto pra parar seu B, hein, velho? Tem facilidade pra fazer isso. Ou eu ulto o bot? Hum, se eu tiver acertado, matava. Fui querer ultar rápido. Bom, o Silas quis dar um romizinho o bot. Então agora é a barricada dele, hein, filho? Toma. Mano, a Riven tá nível 9. E o cara tá 10. Nossa, nós só é um bom mix side, então. E os caras cacetou top, velho. Senta lá, paizão. Senta lá, mano. Senta lá. Deixa eu mandar um senta lá no wall aqui. Pô, vai sentar um pouquinho lá, né, mano? Deixa eu roubar esse aqui ainda. Ah, vai sentar, mano, um pouco, né? Mas essa Riven tá muito fodida, hein, velho? Por isso que ele não tava vendo o Gragas. Ele não viu o Gragas. Ele tava, como, cacetando lá em cima, né, velho? Esse cara tá chutado, de certeza, velho. Caralho, do nada, esses dois ficam muito rápido, velho. Talonzão tá como? Naquela crocância, hein, mano? Tenta matar um, tá sempre se fodendo. Ah, olha o bullying do Renekton, mano. Olha onde o cara tá, tropa. Agora eu morri, pescara. Agora quem sentou fui eu, tá? Na cabeça ainda. Tá bom, levou dois ainda. Tá bom, né? Tá lindo, ó. Morri, velho. Mais level, meu, velho. Caralho, eu tô dando muito dano nesse Talon, não, mano? Eu, mano, eu dei muito dano nele ali, velho. Se eu tivesse item fechado, dá pra sair vivo, gobear. O povo faz a pergunta com a resposta na pergunta, todo dia, mano. Olha o que mais rola aí. Nossa, velho, eu tô roubando muito mina desse cara. Ele vai ficar... Ah, ele pegou ar, mano. Ah, o Talon pegou ar, mano. Ele tá botando eu pra sentar na cabeça, mano. E aí, vou buildar Handuin pra não morrer mais pra ele? Pô, ele tá me caçando agora, hein, mano. Não tem de legal ele não, mano. Não dá pra ganhar. Vou me divertir, Kenzie. Olha que danado. Mas não tá certo pra ele. Caramba, o cara é um danado, mano. Ele vai ficar caçando nós, né? O Talonzão ficou plantado ali. Será que ele vai me procurar, velho? Ou ele desceu? Acho que ele vai vir em mim, tá? Fica do meu lado aí, Zed. Ele precisou do R, né? Toma. Bem jogado, hein, galera. Pelo meu time aqui, mano. Well played. Sabia que ele ia flashar. Sabia que ele ia flashar assim. Se eu andando passe já assim, esperando ele. Só que eu nem consegui desviar, não. Barão reto. Posso fazer um canhãozão. Vambora. Dá uma sustância? Leitinho, não? Com água mesmo. Eita. Manda o salve do Amumu e me chama de Fulgadinho, seu lindo. Ah, tô legal. A salvo, viu, Alex? O que é isso? É René que tão duro. Só está ali na cena, hein, mano? Quando deixa a cena bater, tá maluco. Dá muito dano. Nossa, e eu de Zed? Nice, hein? Maravilha, maravilha. Vamos lá o Gragão, mano. O carinha foi embaçado. Acho que vou jogar outra sup mesmo, hein? Daninho, beleza. Até a próxima. Próximo dia. Próximo dia. Da. Transcrição e Legendas Pedro Negri